Oi meninas, hoje eu tô aqui de cabelo molhado, curto, né, novo Pra mostrar pra vocês a Glossed Box que chegou Eu tava até de cabelo seco, só que tava tão sujo, tão oleoso que eu não quis mostrar assim, né Aí eu tomei um banho, mas quando ele estiver sequinho, melhor eu faço outro vídeo depois, quando eu der Quando eu der não, quando der, tá Aí a franja ficou legal, então ela tipo, meio que faz parte agora do visual Porque antes eu prendia lá pra trás sempre Enfim, cabelo molhado é complicado de ficar bonito Tá, deixa assim E aí chegou hoje, eu não esperava a Glossed Box chegar agora, não sei se chegou um pouco adiantado ou não Eu já recebia de agosto aquela que veio com as serpentinas, então Creio que seja de setembro, né Mas se não tiver certo, eu não errei, só estou Amando a palavra Eu tenho esse problema de esquecer a palavra Enfim, não sei, tô chutando aqui, tá Então aqui tá a caixinha, vamos abrir Tô muito curiosa Ai, desculpa pela... Ai, eu achei linda Desculpa pela qualidade da câmera Que eu tô gravando com a webcam, minha câmera tá sem bateria E eu queria abrir com vocês Ai, olha que linda, é a Glossed Box Essencial Ai, que legal Olha, Glossed Box Essencial, a sua nova necessaire Eu tinha visto no site, eu achei que minha assinatura tinha acabado já Ficou assinei no início do... Não em janeiro, em fevereiro Não sei se foi Quando que foi Mas... Enfim Ai, não quero nem ver Ai, olha como é que linda, gente É Essencial, acho que é uma bolsinha, né Nossa, eu tô com fora dessas novidades É que linda Uma necessaire Então o título vai ser Glossed Box Essencial, já sou Let me see, let me see Tem um zeper zoom aqui Ai, que legal Ah, entendi São coisas essenciais São coisas essenciais Aí tem... Deixa eu ver aqui Ai, que interessante Tem desodorante Tá, Garnier Bio Invisible Sem perfume Ai, eu adoro desodorante sem perfume Porque aquele cheiro não dá alergia A algum cheiro de desodorante Nossa, tá uó Enfim Vem isso aqui Um desodorante Roll-On Muito legal Anti-manchas Vem Um lenço Umedecido Feminino Da Intimus Vem esse creme Que eu acho uma delícia Esse hidratante Da Johnson Eu tinha ele há um tempinho Que é Johnson's Soft Lotion De lavanda e camomila Tá Um absorvente Da Sim Esse lencinho Aqui da Clinics Clinics Clinics, né Sei lá Aí vem com um espelhinho Aqui, ó Estão me vendo Ai, ai, ai Desculpa aí Eu estou mexendo no meu cabelo Mas É o jeito E Esse creme Aqui da Dove Que é um creme É um condicionador, né É Então, ó Deixa eu ver Que eu adoro Achei bem legal Tipo, uma coisa Para você levar Em viagem Tal Já é um kitzinho Necessaire Ó Lenço Umedecido Johnson's Soft Lotion Garnier Bio Condicionador Intensivo Clinics Reflection E o item adicional Que é o absorvente Novo Da Sim Nossa Enfim, né Não vou ficar mostrando absorvente Aqui Então, gente Ficou curtinho o vídeo Quatro minutos Não vou nem editar Porque senão Vai dar muito trabalho E eu tô Meio corrida Assim Esses dias Tão meio corridos, tá Então, vim aqui rapidinho Para mostrar A Glossy Box Peraí que fechou aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E qualquer coisa É só deixar nos comentários Beijo e tchau